Música Fala galera, a gente é Pelernari e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos continuando a aventura em dupla, tô com a K, vai lá K Fala galera, beleza com vocês? Aqui é a K E eu estou aqui longe porque eu estou ofertando umas carnes, tô com fome Sim, ela tá lá na frente E se vocês não viram o episódio anterior, dá uma conferida do que foi no canal da K Pra eu não perder nada do que tá rolando E K, nasceu a criança que tava aqui Nasceu? Nasceu Tá bem? Tá com saúde? Depende Eu achei que quem tava perto dele que não tá mais com saúde não Por quê? O que ele é? Sei lá, tem um sangue na roupa dele aqui, ó Misericórdia, um assassino E ele tem barba É um mini assassino Caraca É um anão Eu tô matando a vaca aqui pra fazer carne, comida e tudo mais Eu tô com algumas aqui assadas já Sério? Nossa Salva já Tenho três, se tu quiser Eu vou jogar isso aqui na fornalha Ah, tem aqui na fornalha É, deixei um pouco aí a cena ainda Vou roubar da fornalha Beleza Pode roubar a carne toda Vamos deixar nossas ferramentas tudo de ferro? Bora Eu tenho bastante ferro aqui, vou deixar derretendo Deixa eu ver Esse é o cavalo aqui Eu quero um cavalo pra mim Eu peguei a cela Pegou? Eu tenho outra cela aqui também Deixa eu ver se eu acho um cavalo diferenciado aqui Você achou um cavalo diferente? Eu lembro agora não Ah, eu caí Aê, pulei Pronto, já tem tudo Uh, voltou Não sei que eu tinha caído Onde você tá? Lá onde você tava pegando madeira Nossa senhora Ah tá, do outro lado How are you today? Hello, Barry Ah, nossa Já anoiteceu É muito rápido isso Anoiteceu Olha o Creeper aí Tá zoado Creeper Claro Por um segundo eu até acreditei que poderia ser um Creeper Eu não quero dormir perto desse Olha o Creeper Ai Tô fora Tô dando fora daqui, bicho Eu ranquei bastante mato já da vila Fica mais fácil pra gente Nossa, a gente dorme e sei lá, lenhando as coisas Sério? É, o carinha deitou aqui mexendo o bracinho nervoso What? Manda pra mim, deixa eu ver Três, quatro iron Quatro iron? Tá tudo lá na fornalha da retenda Tá na fornalha? Vou guardar essas coisas aqui, né? Não sei se a gente vai precisar Nossa, tem muita madeira comigo agora Ó, eu peguei da parte de cima ali Eu peguei da parte de baixo Beleza Tô indo aí Tô chegando Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Deixa eu ver Eu tenho 14 irons, dá pra fazer um Um Ah, dá pra fazer todas as ferramentas Eu acho Acho que dá pra fazer todas O que que serve esse iron hammer daqui? Onde você viu? Ele é muito forte Você que me bateu? Nossa Ele é muito forte Você tá me batendo aí? Você tá me batendo aí? Tô gostando, né? Nossa, até essa aí no padre Ele tira 10 de... Ele tira 10 de... Não, vou matar o padre Ele tira 10 de HP e a espada de ar eu tira 6 Caraca What? Tá pronto? Tá, tá pronto? Já tem tempo? Olha ele bonitinho olhando pra fora Tá terminando, eu acho Tá não, tá prontão Caraca Você começa a trabalhar as notas? Aí ele falando A Jade pode não gostar de como eu a trato às vezes Ela é tudo que tenho E sempre será minha irmãzinha Preciso cuidar dela, entende? Tá Desculpa aí Quase que eu dei o... Só 9 horas que ele abre Ah, então Eu fiquei pensando numa coisa O que que você acha? Agora vamos lá Eu pensei em deixar tudo plano Só que como tem esses barranquinhos A gente pode fazer uns caminhos Pra deixar como se fosse uma vilazinha mesmo, sabe? É, pode ser Acho que seria legal fazer isso Uma limpada aqui Seria bem da hora E quer fazer aquela mesa lá do... Eu não lembro o nome Que vai aos corantes e tudo mais DecoCraft? Isso É... Tem que pegar corante de cacto Corante vermelho Lápis azul E uma Craft Table, eu acho O nome dele é DecoCraft? Não, é DecoBand, eu acho Deixa eu ver aqui Deco... Deixa eu ver DecoBand Ah, bancada de artesanato que tá pra mim É que tem português Aham É, e argila É isso mesmo Brindai Então, pra gente O único problema vai ser... Tem lápis azul ainda? É, o cacto vai ser Lápis azul e tem Cacto? Quer dar uma olhada em volta? É, corante verde O que que seria esse daqui, ó? Quer ver? Deixa eu achar aquela de novo Bancada Tem umas coisas de... Que parece que dá pra substituir no cacto Do Biomisoplante Green Dye Mas vai com... Green Dye? Como assim? Sei lá, o que que é esse Green Dye? É, precisa se encontrar ele por aí também É, o problema não é o que que é Green Dye? É, é algum cacto É algum cacto Eu vou... Deixa eu ver esse cavalo aqui Onde tu tá? Só eu tô do lado Onde a gente começou a fazer a cerca Hum, deixa eu ver Se eu lembro Ô, esse cavalo tá difícil Oxi, não tô ouvindo você Só olhar em volta da vila Ah, tô te vendo Tô numa árvore Tô olhando pra mim Nada? Não Olha um pouquinho pra sua esquerda Não, não, desculpa A direita que tá ao contrário Aê Volta um pouco Ah, tá Tá na frente Não, não Você tá do lado errado, eu acho Eu não Eu tô em cima do cavalo Ai, eu aqui Sim? Oi? Que isso? Você vai ver no vídeo que pra mim você tá lá atrás Não, eu tô aqui Caraca, o cavalo tá com espírito e o Dakar, né? Só pode Vambora Ó, aqui tinha argila Olha a argila bem aqui Minha? Nossa, a gente vai lá do outro lado Faz parte E eu acho que não vai ter cacto fácil aqui, hein? Ai, eu tô sentindo que logo atrás dessa montanha tem um deserto Tô sentindo que atrás da montanha tem árvore Ah Pinheiro Eu vi pinheiro bem ali Sério? Eu não sei lá, né? Nossa, como é que eu subo aqui? Não tem como subir com o cavalo aqui Vai de lado Aqui, ó, na frente Sobe aqui Daí volta um pouco Aí vai Viu? Consegui Esse aqui é um cavalo de flash Meu Deus Ixi Tô indo pro lugar Sem saída Sabe voltar pra casa? Ah, tô vendo que o cavalo não tem você, mano O espírito também Tem um... Quer quebrar? Não, pode ficar à vontade, viu? Uma vez que eu quebrei Fica aqui pra você pegar meus itens Vai Nada? Prate? Escutou um zoninho estranho Parece que não Escutei não Não apareceu nada no meu chat Então dá um fora daí Vai estar invisível Ó, tem uma placa aqui, ó É, tem uma placa Tadinho do cavalo, você envenenou ele Envenenou ele não Não tinha caído a vida dele Ó, tem o laço, o ouro Tem etiqueta, tem um pergaminho Ó, vou pegar tudo Pega tudo aí Vem que vai lindo Pra este lado tem um desertinho Só um, só Ai, ok Um único deserto Para pegar um cactu Cactu, cactu, cactu E com o cactu É, pelo ali acho que não tem, mano Não adianta nem pelo ali Vou dar uma olhada aqui, ó Depende da montanha Pra ver É, pode ter por aí Você tá me vendo ainda, né? Acho que é um bioma plano Aham Tá, tem um bioma plano aqui É, então, exatamente Ah, que triste Será que a gente não consegue Fazer esse corante? Eu acho que não Só sei que eu traquei outro negócio lá Que é o cactu Plus Cactu Plus? Sei lá Tem outro cactuzinho lá Que também dá o corante verde Caramba, que da hora E olha quanto cavalo tem aqui Muito? Tem muito animal nesse modpack Cara Não sei se é a versão do Minecraft Sei lá Eita Olha Eu tô procurando um cactu Parei aqui Eu passei numa placa de pressão Sem querer Sério? Mas tá vivo? Tem uma cela Três obsidian Uma picareta de ferro Um tal de weapon case E uma calça Weapon case Weapon case Não sei o que que é Tá me vendo? Eu perdi você É, eu também me perdi de você Que eu tô aqui na frente Tô bem pra frentão Você fala a sua coordenada Que tá aí em cima do mapa ali É Hum Então Estou no topo da montanha Pra nenhum dos lados tem deserto Ah Então E que E agora galera O que que a gente faz pra achar Essa parte do cacto? Deu ruim Pois é Deu ruim A não ser que a gente viaje muito Em off Sim Traga pro pessoal Eu achei cana de açúcar Achou? Não serve, né? E aonde que você tá agora? Não, cana de açúcar não serve A minha coordenada é Menos Meia Dois zero E nove oito nove Ih, meu mapa sumiu Não sei onde ele tá Aperta o Deixa eu ver aqui Tem um botão que faz ele sumir H Ah, verdade É menos o que? Menos Meia zero quatro E mil Meia zero quatro Achei outra vila Uau Dá uma olhada aí Qual que é a sua coordenada? Eu vou até você Meia quatro É Meia Peraí Meia Sete Sete E Sete Oito Oito Sete Oito Oito Você tá O meia Sete Sete Negativo, né? Isso Negativo Eu nem sei onde é que eu tô Meia 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 sete Sete Nossa, tem que voltar Sete Oito Caraca, eu devo ter passado do lado da vila e não vi Sério? Tem ferreira alguma coisa? Tem, tem um ferreira aqui Vou deixar aqui pra tu pegar os itens Tô indo Tô chegando Ó, tem uma Nossa, mano O cara tá bravo comigo já Tem uma freira aqui Nossa, eu tava do seu lado O tempo todo Sério? Aham Tem que pegar meu cavalo agora Eita, derrubei meu cavalo na água Vai, cavalinho Ai Meu cavalo tá quase que nem do poço Tá maluco? Deixar não Ó, tem uma coisa ruim Aqui que vai acontecer Nossa, tem um lago grandão aqui E tem uma dungeon ali na frente Eita Tô aqui, cadê? Cadê tu? Cadê tu? Aqui, ó Tô no meio aqui Pé do poço Ah, eu tô aqui Ferreira aqui, né? Tinha alguma coisa boa? Tem um hammer aí Que você pode usar pra atacar Que ele é melhor que a espada Aqui tem aquele helmet Helmet? Como assim? Aquele capacete Que o material dele A gente vai ter que voltar pra casa E dormir Sim O material dele é o daquela picareta bolada Ah, sei Eu nem sabia que tinha armadura disso Tem Cadê seu cavalo? Ó, eu tô nele aqui Ah, tá verdade Vamos embora pra casa? É Bora, bora E quanto isso? Você que nem poderia ter o cacto Mas não tem Ah, que triste Vamos fazer o seguinte Galera, vamos encerrando aqui Metróleo do like Esse apoio é importante demais Quem não viu o episódio anterior Como eu falei Foi no canal da K Dar uma conferida lá E cá Já manda o tchau pra todo mundo É isso aí, galera Vamos deixar o like Que é muito importante Compartilhe com os amigos E quem assistiu até aqui Comenta aí Vila Nova Uh, Vila Nova Aí sim, hein Vamos ver quem que tá Acompanhando Deixando aquele apoio sempre Por enquanto é só Ó, a gente vai nessa E nos falamos logo mais Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu Tchau